Olá pessoal, e a Virgínia que foi surpreendida pelo marido Zé Felipe nesse domingo Dia das Mães e esse anel é de diamante e está avaliado em 39 mil reais. Esse homem, hein? Ele não deixa passar nenhuma data comemorativa em todas. Ele presenteia a Virgínia e presenteou também as titias, não esqueceu elas que também são mamães e inclusive a família acabou de chegar na Argentina para celebrar essa data tão importante. E estamos aqui esperando a hora de sair, hoje a gente vai para outro país, amanhã eu tenho um compromisso. Minha gata está indo me acompanhar. É, trem lindo, mamãezinha. Sim. Dia dela hoje. Maria está indo também, está indo a família toda. Só minha mãe que não está indo porque ela foi acompanhar meu pai, que fez show ontem no Rio. Foi ontem mesmo, show? Foi. E não deu para ela vir. Aí é isso, estamos aqui esperando a hora de ir. E hoje o Ebert vai acompanhar a gente, sua primeira viagem fora, não é? É. Está feliz? Estou muito feliz, empolgado, graças a Deus do Felipe. É nóis. Está feliz, Maria? Mostra para o papai que você está feliz. É, trem lindo. Ó, tamo x. Cadê o charminho do pai? Charminho do papai? Faz charminho do papai. Para que que eu fui de charminho do papai? Margarete, ela conseguiu estourar todos os botões dela. O que que você fez? Foi dar um arroto? Não, a blusa está abrindo os botões todos. É, Margarete, guarda esses peitos, mulher. É. É. E agora partiu para o nosso próximo destino, onde a gente vai passar o dia das mães. É fora do Brasil. Chegando lá eu falo com vocês. E olha com o meu presente. Gente do céu, que coisa maravilhosa! Estou muito feliz, amor. Oi, irmão. Sério. Gostou mesmo? Deixa os outros dedos para saber qual que é o presente. Porque tem um monte de maravilha. Não, é esse aqui. Eu ainda tirei meus outros dois. Porque eu vou colocar junto. Não, eu vou colocar junto. Mas é só para mostrar para a galera mesmo. E é isso. Estamos indo para o próximo destino para a gente comemorar nosso dia das mães. Chegando lá eu venho falar com vocês. Um beijo. Te amo para Deus. Paramos aqui para a imigração. E ó. Ó, você cai aí. Cuidado. Olha para frente, pelo amor de Deus. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Já a fome bateu. Na hora que a fome bate, amor. Amor. Ai. Já comi isso. Já comi castanha. Tem pada. Tem coxinha. Tem risole. Tem pão de queijo. Olha a farofa mix. Olha a farofa mix. O que já colocou e codou na galinha. Levanta. Que o cavalinho já pulou da cama. E o pintinho tirou seu pijama. Piu, 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 piu. E o... Babá, desculpa, babó. É, vem, babó. Vem, babó. Vem. Vem, babó. Chegamos. Graças ao bom e belo Deus, galera. Chegamos. Chegamos. Gente, finalmente no hotel. Uh! Mãe, esse aqui era pra ser o seu quarto. E eu preparei isso pra você. Mãezinha, sou muito grata a Deus por ter um momento especial. Feliz dia. De las madres. Te amo. Aí, Ligininha, ó. Trouxeram pra mim, viu? Muito obrigada, meu amor. Eu te amo muito, muito, muito mesmo. Você é um amor. Muito carinhosa. Obrigada. Feliz dia das mães pra você também, tá, meu anjo? Chegamos e me dotei pra gente trocar de roupa. Já estamos indo pro jantar. Pensei que eu consegui tomar um banho, colocar uma roupa, né? Mas não. E é tango. Tomara que a gente conseguida pegar, né? O tango. Tomara que tenha a janta. Enfim, vamos chegar lá. Tomara que tenha alguma coisa. A janta ou o tango. Eu preciso... Eu prefiro janta que eu prefiro quando eu tô morrendo de fome bem. Preciso comer. Chegamos aqui num lugar. E aí tem a área aqui com piscina. Bom, não sei o que que é isso. Parece que tem que ter uma coroa bem ali no meio, ó. E tem esse espaço todo. Não sei o que é. E tem aqui que eu acho que é aqui que a gente vai entrar. É sobre isso, né? Gente, boa tarde. Passando aqui com carinho pra desejar a todas as mamães um feliz dia das mães. Que Deus abençoe a vida de vocês. Dê resiliência, paciência e sabedoria pra criação dos filhos, né? Que é uma missão maravilhosa que Deus nos concedeu. E hoje eu tô passando o dia das mães aqui no Rio de Janeiro. Vou almoçar aqui. E mais tarde nós vamos pra São Paulo, que o Léo tem show. E hoje, no dia das mães, eu tô fazendo questão de passar pro lado do meu marido. Porque tem um mês e pouco que ele perdeu a mãezinha dele. Então eu senti a necessidade de estar do lado dele. Mais do que nunca, né? O Zé tá com a família, tá ótimo. Já nos falamos. Minha mãezinha também tá com a família dela. Também tá super bem. Então é isso. Que Deus abençoe a vida de todas. Um grande beijo. Gente, eu chego no apartamento de São Paulo. Olha aqui. Não. Tem uma chance pra saber quem mandou. A pessoa mais especial da minha vida. Olha aqui, gente. Faz questão de dividir isso com vocês. Mãe, obrigada por ser tão maravilhosa e dedicada comigo e com minhas filhas. Deus me deu a melhor mãe do mundo. Sua força e seu amor me inspiram todos os dias. Feliz dia das mães. Te amo infinito. Gente, não existe. Ele é, assim, uma bênção pura. Obrigado, meu amor. Te amo muito. Gente, olha essa maquiagem que o Fê fez. Olha que linda. Super sutil. Puxou o olhinho assim, ó. Nossa, fiquei apaixonada. Arrasou, viu, amigo? Que bom. Feliz. É maravilhosa também, né? Ajuda. Nossa senhora. Deu nome. Gente, bora pro show. Não deu tempo nem de fazer uma foto. Porque foi assim, ó. Pauleira, mas o Feira arrasou na maquiagem. Eu nem bem tomei. Eu nem bem tomei. Coitado, Léo. Nem bem tomou, mas tá tudo certo. Mas ninguém vai me beber meu saco também. Pra que foi? Gente, já estamos aqui no camarim, ó. Eleonora aqui hoje, queridíssima. Léo, Lanzinho, Melzinha. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.